Oi, meu nome é Marcela, sou oftalma, especialista em retina. Trabalho com retina há mais de 10 anos. Faço o OCT praticamente todos os dias. E estava sentindo falta de estudar, de fazer algum curso de atualização, já que toda hora tem nomenclaturas novas. Me surpreendi com o curso, está sendo maravilhoso. Já tinha feito outros cursos de OCT, mas esse do básico ao laudo, a gente consegue melhorar muito a qualidade do laudo, a qualidade do exame. A gente discute sobre todos os tipos de aparelho, o suporte que eles dão para a gente. Mesmo após as aulas, é criado um grupo de WhatsApp que a gente consegue discutir os casos, consegue melhorar a qualidade, o tempo do exame. Então, realmente vale muito o investimento, muito. Eu imaginava que o curso seria bom, pelas pessoas que estão ministrando, mas realmente fiquei surpreso, está valendo muito a pena. Eu assinei os dois, a Orbit do OCT do básico ao laudo e o Community. Realmente estou impressionada.